Tá um aroma de bosta, inimigo reinando aqui. A gente acabou de passar por aqui e ali atrás, naquele bequinho, tá o pessoal fazendo xixi. Aí eu tava explicando pra ele, lá em Paris, é exatamente assim. As pessoas não tem banheiro aqui ou não entra pra pedir pra usar o banheiro dos lugares, porque tem lugar que não deixa você usar o banheiro, né? Então você acaba no meio do vucu-vucu aqui e tem ninguém, a pessoa vai ali e faz xixi na rua. Tem aí um pedaço de má educação e tem mais o quê? Crime. Crime, é crime. Então por isso que eu falei que Recife e Paris tem muito comum. Meu pai celeste, que fedor infernal tá aqui. Eu não vou nem passar aqui atrás pra mostrar pra vocês que eu acho que é muito insalubre. Veja a hora de sair dessa rua. Eita, lugar fedorento. Mas não quer dizer que são todas as ruas, não. É essas transversais que moram moradores de rua. Aqui pro lado temos a Conde da Boa Vista, a Avenida Guararapes, que é muito conhecida. E aqui é pra onde a gente vai, pra o vucu-vucu. Essa é uma igreja aqui, que eu não sei nem que igreja é essa. Igreja dos Santuários do Santíssimo Sacramento, matriz do bairro de Santo Antônio. 1772 aqui. 1772. É isso aí. E eu passo aqui e não sei nem... Porque tá fechado, os padres tão fazendo o quê? Isso aí, os pontos históricos. Bora abrir, padre. Oi. Se agita. Aí eu passava muito aqui, porque eu fazia faculdade nesse prédio aqui, ó. Aí eu andava bastante aqui. E aqui tem muita coisa histórica. Aqui não é o Recife Antigo ainda, né? Não, aqui a gente tá indo pra tantas barretas. Recife Antigo. Um dia a gente vai lá. No Recife Antigo. Aqui já deve ter morrido muita gente atropelada. Que é comum. Só os espíritos obsessores. Só. Aqui tem muito, viu? Nessa praça aqui. Aqui passava bonde, né? Os bondinhos. Então aqui, ó. Tem muita gente antiga passeando por aqui. Tem muito... Tem muito homem de cartola por aqui. Invisível. E nesse momento, com certeza, tem muita gente me olhando de longe. Que eu tô segurando o celular pra vir dar o bote. Pois venha, que eu vou dar uma porrada. E se bora conhecer o service service da nossa. Boa tarde. Boa tarde. E o calor? Que eu já tô derretendo. Eita calorzão. Posso trocar esse calor pelo frio de algum lugar. A última Coca-Cola do deserto tá lá na frente. E eu estou em busca. Eu vou cortar um pedaço aqui. Que segundo o Victor, que tava aqui do meu lado. Ele falou que eu falei uma coisa meio pesada. Que beirou a xenofobia. Foi isso? Eu não achei, não. Porque eu tô incluso nesse pacote. Mas eu vou tirar. Porque, né? Se disseram que eu falei. Então eu vou assumir que falei algo. E não vou colocar no vídeo pra, né? Não, comenta aí. Tu achou o quê? Não, não sei. Mas foi isso mesmo que eu disse. Eu falei isso mesmo. Eu falei que aqui... Eu vou cortar. Não, não vou cortar. Corto. Tá, eu vou cortar. Tô falando sério. Não é por nada não. Porque... Não é por nada não. Mas sendo do povo que gosta de um puim... É. Vão achar... Vamos atravessar aqui? Aqui é a praça do quê? Aquela lá atrás? Não sei. Do cargo? É, praça do cargo. Chutei. É ela mesmo. Tem uma praça onde você vai pra... Os tambores silenciosos. Veja só. Imagina os tambores silenciosos. Reforçando o estereótipo do que eu mesmo tô passando agora. Eu entendi. Mas eu pensei... Já automaticamente o pessoal vai ver o vídeo, entendeu? E vai ficar tiquetito com ele. Agora é Rua do Livramento e Avenida Nossa Senhora do Carmo. O quê? Se livrou, né? Rua do Livramento. Rua do Livramento. Mercado de São José, pátio e igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos. Aí vem dizer que não existe homem pardo? Palhaçada! Aqui tem a igreja dos homens pardos. Ó, aqui tem essa igreja no meio. Desse lado deve ser Rua do Livramento e desse lado deve se chamar Rua Direita. Não tenho certeza, mas uma dessas ruas se chama Rua Direita. E claro, é evidente que deve ser o lado direito. Mas assim que eu ver um vendedor, eu vou perguntar pra ele o nome da rua. Aquela igreja ali é uma bem famosa, bem histórica aqui de Recife. E ela fica do lado do mercado público, que é o mercado São José. Que eu acredito que ele seja o primeiro, um dos primeiros mercados públicos do Brasil. E coisas desse tipo. Mas vamos entrar... Vamos por ele, então. Vamos pra essa rua, que pelo menos eu já sei que o nome é Rua do Livramento. Tem uns carinhas já caminhando atrás de mim. Aí eu vou ficar só observando e vou entrar na Avil. Só pra despistar eles. Mas claro que eu vou gravar eles também. Deixa eu virar a câmera pro lado deles. Então temos aqui, que tudo indica que é a Rua do Livramento. Oi, tu sabe dizer se essa aqui é a Rua do Livramento? Sabe não? Valeu. Se ele que trabalha aqui não sabe, vai ser... Imagina eu. Essa calçada aqui, ela era cheia de barracas. Eu acho que o pessoal, depois da pandemia, não voltou mais. Agora, deixa eu ir falando pra não perder nenhum detalhe. Porque senão vocês vão ficar sozinhos, abandonados. E eu quero que esse vídeo seja contínuo, sem cortes. Pra vocês irem acompanhando. Aqui, ó. Variedade de importação, coisas eletrônicas. O que? O copo. O que? O cabo. Ah, não. Sim. Sá, talvez. É. Vou olhar. Deixa eu entrar aqui e dar uma pausa pra poder fazer um vídeo rapidinho aqui. E continuando. Agora. Eita, meu nariz entupiu de novo. Eu tava dentro da loja de ar-condicionado, aí meu nariz foi com Deus agora. Aí aqui tem mais lojas também de coisas de malas, de bolsa, de cargareco chinês. De plantas artificiais. Essa loja aqui, chamada Cristal, eu já entrei bastante. Que vinha com o Lidiane aqui, que a gente ia comprar peruca. Ia comprar coisa de maquiagem. Comprava muita coisa bacana aqui pra gravação de vídeo. Desse lado aqui, se eu não tô enganado, é lá que se chama Rua Direita. Mas a gente tá nessa rua aqui. Ali é o Mercado de São José, que inclusive ele tá fechado pra reforma. Aí eu vou botar escrito aqui embaixo qual é o significado do Mercado de São José pra que ir pra Recife. E vou mostrar pra vocês essa igreja que tem aqui na frente, que ela é imensa. Lá dentro ela tem uns desenhos bem bonitos. Não foi Michelangelo que fez, mas não quer dizer que por ele não ter feito, ela não seja importante. Aqui também tem as pessoas que dão bote no seu celular. Então é interessante que você segure bem e esteja preparado pra dar um coice no ovo de quem vir roubar o celular. E desse lado é onde tem aquelas ruas que eu já mostrei pra vocês de compra de artesanato e afins. Que eu amo de paixão essa rua. E eu vou mostrar pra vocês. E o trilho do bondinho aqui, ó. Muita gente já falecida já andou aqui de trenzinho, de bondinho. Vou mostrar aqui pra trás pra vocês olharem. Que vem dali, o bondinho vinha de lá. E agora vem pra cá. E haja sol. E eu já tô com a cara toda torta aqui, de tanto sol. Essa futurista era lá do outro lado. Aqui era outra loja. Isso aqui era uma coisa de loja chinesa. Que tinha um monte de coisa. Essa loja aqui, Casa Lapa, é uma das principais pra compra de material de fantasia, de artesanato. E eu vou mostrar pra vocês um pouco dela aqui. Tem, Casa Lapa tem. Tem tudo, né? Tem aquilo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como ele falou, armarinho, aviamentos, tecidos, coisas para artesanato. Pedrinhas pra colar os trecos pra fazer fantasia e coisas afins. Tem muitas pedrinhas. Tem ar-condicionado, graças a Deus. Eu já comprei muito trequinho aqui, ó. Pra fazer treco de figurino, pra fazer trequinho de carnaval. Amo esse tipo de loja. Gosto bastante disso aqui. Pra comprar os trequinhos pra poder fazer os bonecos. Aí, aqui... Aí eu parei um minuto pra escutar a fofoca da mulher e esqueci o que eu tava falando. Isso aqui, caríssimo, meu Deus. Aqui tem uma subida, mas eu vou passar direto pra vocês verem. Logo o que tem na parte de baixo. Tem tinta pro lado. Tem aqueles trecos. Aquilo ali é a cara da cafonice do Recife dos anos 80. A minha tia fazia festa de aniversário e fazia tudo de isopor, assim. Mas era legal. Naquela época eu gostava muito. Ela fez uma surpresa pra mim. Fez uma festa de aniversário. Foi uma coisa mais linda. Ela era muito boa de coisa de isopor. Muito bacana. Mas hoje em dia eu não acho não. Aqui é o caixa. Olha, tem a cola quente. Nossa, eu não sabia. E aqui é que tava a cola quente azul. Que essa cola quente é que eu uso pra poder fazer os meus materiais. Eu acabei comprando em outro lugar. Aquele rosa. Não sabia que aqui tinha. Pode passar. Tô na fila não. Ah tá. Aí eu vou comprar depois. Voltar aqui pra comprar dessa azul aqui. Vou comprar daquela de 156 reais. Que é a mais top das galáxias. Nossa, mas tá tão bom esse ventilador. Com ar-condicionado. Aqui tá muito gelado. Aqui não tá geladão? Não. Então aqui tá tranquilo. Deixa eu pegar a mão um pouquinho nesse ventilador. Caramba. Mas vamos prosseguir. A gente vai subir aquela escada pra mostrar o que tem na Casas Lapa. Que é uma das principais. Ou a principal que eu entro. Quando vou fazer algum tipo de material. Mostrar aqui pra vocês. Uma quadra bonita. Essa aqui ó. Essa roupa do maracatu. Acho massa. Eu queria ter feito um assim no carnaval. Mas eu não tive tempo para produzir. Eu tinha uma cabeça dessa daqui. Eu tinha uma cabeça dessa daqui. Aí eu coloquei numa decoração de uma casa de inglês lá de idioma. Que eu botei um bem-vindo. Era no carnaval. Eu coloquei uma cabeça dessa. E quando eu fui buscar a decoração tinham rodado. E a casa disse. Não. Você deixou aí porque quis. Claro. Eu fui lá decorar o negócio. E eu deixei porque eu quis. Eu acho muito bonito. Essas máscaras aqui ó. Essa de baixo. Vou botar ao contrário. Acho que não adiantou nada eu botar ao contrário. Mas eu acho bem bacana aqui. Tem sapatilhas. Coisa assim. Tem as sombrinhas gigantonas. Deixa eu andar mais. Tem umas coisas carnavalescas. Olha o dagrão. Isso aqui é uma super maria. Mas a peruca dela tá horrível. Isso aqui é uma chuca. Mas ela tá horrível. O móvel tá nu aqui. Tem uma xirra despeitada. E aqui tem umas. Umas coisas. Mecathreff. Umas coisinhas de Halloween. Mecathreff. Umas coisas mecathreff. Mas isso aqui é bonito. Porque na realidade aqui não é um barracão de escola de samba. Onde vai estar montado um cenário. Poderia estar montado um cenário. Mas não tá. Então você compra as coisinhas que você precisa. Pra inserir no seu cenário. Pra inserir na festa. No seu evento. Na sua fantasia. Mas eu gosto quando os lugares estão enfeitados. Mesmo assim. Como as sombrinhas. São bonitas aquelas sombrinhas diferentes. São as sombrinhas de frevo estilizadas. Porque a sombrinha de frevo. Ela é assim né. Que elas são as cores do frevo assim. Só que aí o pessoal foi estilizando. Eu não pagaria 180. Eu compraria as lotejolas. E colaria. Uma por uma. Essa 140 tá muito bonita também. E meu nariz tá com o catarro arretado. Vou mostrar pra vocês aqui. Também. Aqui vem de tecido. O metro desse tecido é 45 reais. Esse tecido bonito né. Bandeiras. Essas plumas caríssimas. Pluma 38 reais o metro. Meu Deus. 264, 10 metros. Haja pluma. Haja animal desplumado. Olha esse material aqui. Essa tonalidade. Essa cor. É o que ia ficar perfeito no dragão né. É verdade. Só que ele é grosso aí. Tipo. O caimento dele não ia ser legal não. Mas era pra ser uma coisa assim. Olha essa cor também assim. Algo dessa natureza aqui. Só que é uma cor meio aguada. Mas quando ele tivesse em contato com o azul. Acho que ele ia dar uma diferença bem massa. Esse verde aqui. E aí eu sou. E aí eu sou. E aí eu sou. E mais vamos ver. Mais dia eu sou. O que temos aqui. Aqui já são. Área de festa. De docinhos. De coisas afins. Uma caixa de papelão. Que eu poderia levar pra minha casa. Mas não posso levar. Porque nem casa eu tenho. Esse azul aqui. Também era uma boa. Eu ter feito ele azul. Só vou conferir. Quanto custa. 50 reais o metro. Então. Fica meio difícil. 50 reais o metro. Se eu for fazer. 5 metros. Vai ser. 100. 250 reais. De material. Esse material também. Também não ia ficar ruim não. Esse aqui. Esse verde. Parece que eu disse. Estou foda. Não é? Tu acha que ficaria bom o verde? Ou esse azul? Acho que é azul. O azul né? É. Agora vamos ver. Quanto. É. Vamos ver o preço dele aqui. Oi. Tu sabe o valor desse tecido de baixo aqui? Esse. No caso azul. Quanto é um metro? 48 e... Ah. Tá aqui no meio. É lame o nome disso? É. Metalacê. No caso aquele outro lá do meio. Também é lame. Mas é diferente desse né? Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Que eu possa. Esse aqui é bonito também ó. Lá lá. Lê lê lê. Lululú. E lá lá. E lê lê lê. E lululú. Tem outro aqui. Outro azul ó. E ele custa 21 reais. Olha esse aqui. Bonito. Por 21 reais. Não. Esse é 21 reais o vermelho. Ah. Mas é a mesma coisa. Olha. Entre esse azul e esse aqui. Os dois. Mas acho que esse aqui é bonito. Mas esse também é lindo. Porque aqui ele tem um tom diferente né? Já tem outras. Parece mais tom preto. É. Ele reflete acho que um pouco mais as cores. Esse aqui não. Mas esse aqui. Olha esse aqui também ó. Esse verde. Já não gostei muito nem. 20 reais? Esse aqui não. Não? Tu achou ele apagado? Olha esse aqui. Apagado. Esse azul. O azul. Isso é mais bonito. É. Quanto é 20 reais o metro. Ou seja. No dia que eu vim comprar. Eu não entrei na Casas Lapa. Poderia ter entrado na Casas Lapa né? Que aí tinha a opção barata e bonita também. Isso aqui bola de isopor. Eu poderia ter comprado bola de isopor pra fazer os olhos e eu comprei um plástico. E cobri de EVA. Mas no caso eu não teria o tamanho do olho. Porque foi maior que esse e foi menor que esse. 15 conto aqui. 15 reais. Então o que eu comprei foi o mais assertivo. Vamos descer? Então essa é a Casas Lapa que eu mostrei pra vocês. E agora vamos descer. Não sei se tem alguma coisa aqui ó. Pra você dançar. Não sei o que tem lá em cima. Acho que não tem loja lá em cima não. E a gente vai descendo para dar continuidade à rua né? Que a gente tá. Tem umas franjinhas assim que fica bacana colocar as franjas ó. 177. Se tiver orçamento a gente bota franja assim. E ainda manda costurar. Por quê? Ah, vou atualizar vocês porque eu tô falando tanto do dragão e mostrando ainda novos materiais. Por exemplo, se tiver uma coisa parecendo cola quente, pega coisinhas dessa aqui e vai fazendo umas colagens. Continuando aqui, saindo da loja Lapa, Galeria Lapa, Casa Lapa. Aí aqui é uma galeria que ainda é da mesma empresa. Essa galeria deve ter várias coisinhas aqui. Chinês, coisa de produto chinês. E mais aqui pra frente. E a igreja segue aqui ó. Gigantona. Teve uma época que estavam reformando algo que poderia estar caindo ali. Aí eles interditaram essa parte aqui. Aqui tem Ivo Armarinho que são... Não entro, geralmente eu não entro nessa loja. Então não vou entrar hoje pra vocês. Pra poder economizar tempo também. Pra dar tempo de gravar mais coisas. Aí aqui na frente tem mais lojas de produto de festa. Pra quem vai fazer festa é bom pesquisar. Como eu não vivia comprando esse tipo de produto, eu não pesquisava muito. Nessa loja aqui eu já comprei umas roupas. Elas são caríssimas, mas também são boas. Esse lugar aqui pra comer é o café do mercado. É um lugar mais caro também, mas a comida é muito boa. É uma coisa mais confiável, né? Que dá pra indicar pra vocês. E tem várias transversais que tem várias outras lojinhas também. Eu geralmente entro aqui nesse beco ao lado, do lado direito aqui, pra comprar TNT, pra comprar outros materiais pra fazer cenário. Nesse beco, naquela rua lá de trás. Aqui em frente desse mercado, desse mercado não, do Armazém Coral, que tá aqui, tem essa rua que eu almoço ali geralmente. Todo preço do universo. Caro para um cacete. Se chama Casa Amarela. Muito, muito, muito caro. Mas as comidas são muito boas lá. Tem muita opção. E vamos seguindo o bonde aqui. Essa loja aqui eu já comprei muita coisa. Já tem muito vlog. Até no canal de Lidiane tem muito vlog que a gente vinha pra cá. E aqui também a gente comprava muito material de peruca, de brinco, dessas coisas. Mas não é tão barato não. Lá em São Paulo tem a mais barata. E eu amo essa loja aqui. Bora entrar nessa loja aqui. Comercial São Félix. Eu vou entrando nessas lojas que eu gosto muito pra mostrar pra vocês as coisas legais. Ó, tá chegando a Páscoa. E tem umas coisas temáticas aqui já. Pra vocês darem umas olhadas no que vende por aqui. Tem uns negocinhos aqui. Esses panos são bonitos, né? São bem feitos. E tem uns saquinhos de ovos. Eu acho que as pessoas compram pra enfeitar uma mesa. Olha isso aqui. Quem fizer uma mesa... Olha, de ferro. Dá pra você fazer um jantar, uma mesa, sei lá. E fazer uma decoração muito boa. Bem bacana. As cestinhas. Olha essa mesa que bonitinha. Depende muito qual é o seu estilo. Se o seu conteúdo for fazer mesa posta, aqui é a melhor opção. Porque tem muita coisa bacana. Isso aqui dá pra você botar aquela planta da Bela e a Fera. É. Aquela... Olha isso aqui que bonitinho. Um artesanatozinho bem... Legal. Olha essas panelinhas. Eu acho bonito que só isso. Vai ao forno e micro-ondas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, 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 bom. Olha o filtro. Já tomasse água de filtro de barro? Já. Tinha lá em São Paulo. Na minha infância. Minha mãe tinha. Lá na minha casa, até os 5 anos de idade, também tinha um desse. Eu não gostava muito do sabor de barro, não, viu? Porque tinha sabor de barro. O que eu não tinha, não? Então o meu não tinha antes. O meu filtro tava velho, então. Eu era criança e lembro disso. Ó, o que eu tava falando que eu tinha comprado foi esse aqui, ó. Essa tonalidade aqui, ó. Que tem um brilho... No caso, era esse aqui com esse brilho aqui. Aí tem muita coisa bacaninha aqui, ó. E aqui tem muitas opções de copo. Esse é um copo... Não sei se é um copo de água. Aqui, não sei se é de uísque. Então... Bom, quem conhece, quem conhece. Quem não conhece, mostra. Eu só mostro. Eu mostro que vende. Desse lado tem coisa bacana também. Eu sempre gostei de entrar nessa loja. Ver quais são as opções de coisinhas que tem pra vender. Eu acho que eu entrei um dia desse aqui. Já faz um pouquinho de tempo. E tem umas formas de bolo bem bonito aqui, ó. Bem interessante. Tem de Natal. Tem de urso. Tem de leão. Tem umas coisas legais. Pra estender roupa. Pra colocar os doces, os bolos, o negócio aqui pra tirar abacaxi. O que é que tu tá fazendo no chão? Ah, tá amarrando sapato. Pensei que tinha caído. Poxa, o ar-condicionado aqui tá muito bom. Muito, muito bom. Aqui temos essas coisinhas. E aqui teve um dia que tava no Natal pendurado um tecido muito bonito. Tecido de cobrir a mesa. E ele tinha uma cor muito bonita. Mas com certeza já venderam ele. Tem os bonequinhos pra enfeitar. E eu gostei muito desses ovos aqui. Tão muito bonitos. Tem de plástico grandão. Tem uns enfeitos aqui. Lembra? Os enfeitos do Natal. Olha isso aqui que bonito. Legal. Então saindo dessa outra loja que eu gosto bastante. Vamos para o meio da rua. Aqui temos as outras lojas que vendem umas roupinhas que eu não gosto muito. Dessas lojas. Essa aqui é de pérola. Também é de festa. Gosto de entrar nessa também. Quando vou comprar coisa relacionada a festa. O caminhão sai da minha frente. Tá parecendo aquela coisa do Google Maps. Que você quer ver a foto da frente do estabelecimento. E tem um caminhão parado. Essa loja aqui. Ela tinha muita coisa de Halloween. Ela mudou completamente. E eu não gosto mais dela. Essa aqui também é um lugar que vende muitos doces. Muito salgados. São coisas bem bacanas. Eu gosto também dessa. Subway muito frequentado também. Porque talvez seja uma opção barata. E confiável. Essa loja aqui. Que eu confundia com a Casa Lapa. Eu não sei o nome dessa loja. Vou entrar aqui para mostrar para vocês quais são os produtos que vendem aqui. São muita coisa de carnaval. Que eu também já comprei muita coisa aqui. Olha a coisa do... Quase Alice no País das Maravilhas. Olha o... O... De relógio aqui. Muita coisa bacaninha. Muita coisa bonita. Tem... O Jesus já está aqui. O Jesus da... Da Prada. O Jesus aqui. O cabelo dele é altamente... Não está bronzeado. Ele está musculoso. A Maria está a caráter. Mas o Jesus, ele está... São João e Páscoa. No mesmo ambiente. Olha isso aqui. Que legal. Do... Do Homem da Minha Noite. Bota aí para... Para poder a gente... Para compor. Para compor. Para mostrar como... Ó. Fica bom. No caso... Aqui, ó. Fica legal. Está parecendo... Faz parte de uma roupa mesmo. E não faz calor. Veja só. Eu compraria isso aqui. Não tem o preço. Mas é isso. Vende umas coisinhas aqui. Vende outras coisas para cá. Tem muitos bonecos. A cabeça do coelho gigante. E mostrando aqui. Os bonecos são feitos de feltro. E aquelas cabeças que eu comprava várias delas. Para poder mostrar... Para botar umas perucas e fazer umas cabeças também. Vamos ver o que mais. Tem uma parte lá em cima também. Olha esse boneco. Eu queria esse boneco. Ele é assustador. Mas é mesmo... Ele não parece assustador. Mas ele é legal. Fantasias. Adultos. Será que eu estou aqui? Cadê eu? Estou balançando a mão. Não apareci. Me esforcei tanto. O Luigi e a bailarina. Coelhinha. Não trocamos fantasias. Temos até um milhão. Os estandartes. Aqui o pessoal em Recife é muito forte. Esse negócio do estandarte. O pessoal faz muito bem os estandartes. Muito bonito. E tem todos esses materiais que vende aqui. Para quem quer compor. Olha aqui. Eu acho isso muito bonito. Que é a roupa do maracatu. Inclusive, Ivete Sangalo usa naquele clipe. Todo mundo vai. R$ 500. Promoção. Manta R$ 500. Vale muito a pena. Um trabalho muito bonito. A cor não é a que eu mais gosto. Mas está muito bonito. E vale muito a pena. Por mim eu faria. Mas isso ali é na costura mesmo. Não é nada na cola, não. E aqui tem as fantasias. E aí você vai perguntando o que é que você precisa. Que com certeza vai ter alguma coisa. Aí, por exemplo. Tem a roupa de astronauta para criança. Tem várias outras coisas. Então você vai... Depende do que você vai pesquisar. Ali tem uma roupa aqui. Que eu não sei do que é. Mas é bonitinho, né? Está bem feitinho. Tem umas coisas que são mais fantasia. Não figurino, né? Porque às vezes você... Olha essa de criança. Frevo de... De criancinha. Então... R$ 110. R$ 110. R$ 110. R$ 110. Aí se você não sabe fazer, você compra. Se você não compra, você não tem. Você não vai. Porque domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. E a gente vai voltar lá para a rua. Para continuar mostrando para vocês. Isso aqui, ó. Tem lá em São Paulo. Depois eu vou catar no vídeo lá que eu mostrei para vocês. Para saber a diferença. Quem é que ganha? R$ 25 de março ou centro do Recife? Pela variedade, talvez, R$ 25 de março. Isso. Talvez. Mas a variedade de lá, de fato, é uma variedade. A gente saiu agora no meio da rua aqui. Cuidado para não morrer atropelado. E estamos na frente do subway. E eu estou atrás do carro porque ninguém vai me atropelar atrás do carro. Aqui tem um boticário aqui. Roupa de noiva. Aquela roupa eu não gostei. Aquela loja também ali de coisinhas. São lojas bacanas. Roupa de aluguel de festa. Roupa de aluguel de festa. Aluguel de festa de roupa. Eu estou meio confundido. Que vende muito balãozinho. Bozoi food. Deu ruim, então eu vou subir aqui. E é vucu vucu. E aqui, bijuteria, farmácia, bijuteria. E aqui é outro atacado dos presentes. Aquela loja... Aquela loja lá, atacado dos presentes. Essa aqui agora é da Rua das Calçadas. Vê só, agora aqui se chama Rua das Calçadas. Lá na frente era a Rua do Livramento. Não sei quando virou das calçadas. Porque nem calçada tem pra andar mais. E aqui é o atacado dos presentes. Esse é da Rua das Calçadas. Aquele que eu mostrei pra você anteriormente. É da Conde da Boa Vista. E eu vou mostrar pra vocês o final dessa rua pra vocês saberem o que tem nessa rua inteira aqui. Que uma das lojas das minhas preferidas é essa Arcol aqui. Minha preferida loja de... Pra comprar material pra cenário. Olha aqui. Olha essa árvore de Páscoa. Que bacana. Então quer dizer que o pessoal também faz árvore aqui. E assim, ó... Muito boa essa árvore. Muito, muito boa. Essas bolas aqui, ó... Esses lojas ficaram muito bonitos aqui. Árvore de Páscoa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Ali é mais coisa de festa. E aqui é essa minha loja preferida. Pra encontrar material. Aqui desse lado, assim, assim que você entra na loja, do lado direito. Tem essas coisinhas aqui de Bobonieri. Tem umas coisinhas bacanas aqui, ó. Dá um efeito que às vezes você tá precisando de algo e encontra aqui. Aqui, ó. É um Vucu Vucu. Vou levantar aqui. E tem... Isso aqui é o quê? Madeira? Ah, isso aqui é gesso. Tem coisinhas... Copos neon. Depende da festa que você vai fazer. Serve. Tem plástico. Tem embalagens. Aqui embaixo tem um... Umas coisas. Lá em cima tem outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Temos vinhos pequenos. Quinta do Morgado. Sabe a diferença dos vinhos? Não. Vou te explicar agora. É assim. A diferença é que esse aqui é Quinta do Morgado. E esse é Quinta do Morgado de outra cor. E esse é Quinta do Morgado de outra cor. Entendeu? A diferença é essa. Eu sou muito bom pra explicar essas coisas. Aqui temos Color Make. Rostinho pintado, que é a briga das duas. Talvez não brigue muito. Eu acho Color Make mais chique do que rostinho pintado. Látex. Aqui tá R$30,00. E eu comprei o látex desse aqui, ó. Da Color Make. Tem lá em casa. E não usei pra nada ainda. Que eu ia fazer umas coisas e eu acabei não fazendo. A taça é R$10,00. Aqui tem uma esbalagenzinha que eu comprava bastante pra poder fazer de embalagem de presente pra árvore de Natal. Ó. Aqui tem essas bebidinhas aqui, ó. Tem um gin. Esse aqui deve ser horrível. Chocolate e licor. Creme de chocolate. Esse aqui é o quê? É o xarope. No caso, você pode pegar esse xarope e misturar com água, com gás e fazer uma bebida tipo o... Como é que chama? Aquela bosta lá. Raspadinha? Não, não. Pra... Água com gás. Pra fazer um refrigerante. Não sei se dá pra fazer. Deve dar pra fazer. É isso aqui, ó. Ó. Xarope de laranja. Por que o de laranja é azul? Não sabemos. Aí depois... Tu lembra aquela bebida que a gente comprou lá em Maragogi? Que tem as cores? Ah, sim. Aí, no caso, usa essas coisinhas pra fazer a bebida. No caso, isso aqui é como se fosse um xarope de suco concentrado. Não tem muito açúcar, né? Mas aí você vai encontrar. Aí aqui tem, ó, o espumante. 50 reais. Tá caro pra tá pequeno. Mas aí, eu... Lá em São Paulo, teve um cara lá que ele me serviu um desse, que eu não lembro qual foi. Vinho de... Que era muito bom. Era um sabor agradável. Não era um sabor de... De... De acetona, não. Era um sabor bem gostosinho. Gostaria de lembrar qual foi, mas eu não lembro. E... Aqui tem mais o quê? Vamos subir. Aqui tem cola quente, que já foi pro do Brejo. Aqui vende material separado pra você montar cestinha de café da manhã. Tem muita coisinha aqui, ó. Ó, esse leite moça aqui. Mini. Ele custa 5 reais. Antigamente, 5 reais era a lata do leite inteiro. Mas vende muita coisinha, ó. Caputino de chocolate, 3 corações. Esses negocinhos aqui, 70 centavos. 1 real e 75. Aí você monta a sua... É... Cestinha de... De treco aqui. Com o que você prefere. Nossa, com o ar-condicionado. É uma delícia. E mais coisinhas aqui também, ó. Pra poder vocês... Verem. Essa escada, eu me incomodo de subir, porque ela é tão curta que dá a impressão que força mais meu joelho do que se ela fosse mais longa. Não sei pra quê, mas chama atenção. Não é muito cafona essa quantidade de luz. Aqui vende aquelas embalagenzinhas pra brigadeiro, pra docinhos. Aqui desse lado. Desse lado tem o licor lá, que a gente viu lá embaixo. Tem uma lanchonetezinha desse lado. Aquelas treco que eu comprei, ó. Pra fazer o treco. Carro que sua porra, eu não usei pra nada. Dei 90 conto de 3 negocinhos desse e não usei pra nada. Ó. Aí você tem um de coco. Aí você, no caso, vamos supor, você pega uma quantidade assim, joga com água com gás e faz a bebida. Ó. Esse espumante é 8 conto. Deve ser prata doce branco. Espuma de prata doce branco. Então, sabor é legalzinho. Entre esse de 22 e aquele, eu compro vários daquele porque eu gosto. Tem o Xandom também, se você quer gastar um pouquinho mais. Mas, que assim, o Xandom tem um sabor assim, mas eu gosto de coisa mais pobre mesmo, que tem um sabor mais docinho. É... E tem outras opções aqui também. Essa é uma delícia. Qual? Esse é o que? Noscatel rosé. É uma delícia. Essa é a delícia. Olha aí a dica. Você que já tomou isso aqui, coloque aqui embaixo, dizendo se realmente é uma delícia. Depois eu vou experimentar, que eu gosto muito dessas bebidinhas. Aqui, esse que tem aqui dentro, essa é a comida muito boa. Eu sempre como aqui também. Só que eu ainda estou colocando pra fora, que eu já comi. Aqui os buquês de flores pra você que vai casar. E tem muita coisa aqui, ó. Tudo que você quiser de coisa natural, daquelas coisinhas, vão encontrar aqui também. A mesa aqui. A mesa da outra loja tava mais bonita. Mas a Arcol pode fazer mais. Ó, que bonito essa taça enverregada aqui. Aí você faz uma festa e faz umas taças assim e vai ficar muito bom. Ó, aqui se você quer procurar coisas naturais, tem muita coisa aqui. Não só tem isso não. Eu acho que eles tem lá por dentro também outras coisas. Depois de... Que eu já vim aqui com a minha mãe e ela veio comprar umas coisinhas aqui bacanas. Lá do outro lado tem umas coisas salgadas. E deixa eu ver mais o que dá pra mostrar pra vocês. Aqui tem uns tecidos, tem umas coisas... Coisa de formatura, coisinha cafoninha aqui. Porque na minha concepção eu acho isso cafoníssimo. Mas cada um tem o seu estilo de coisa que gosta, né? Eu acho isso aqui o fundo do apocalipse. Isso aqui é pra quê? Isso aí é pra batizado? Eu acho que é pra batizado. Eu acho muito cafona. Muito, muito, muito isso aqui. Mas isso aqui faz sentido pra quem é católico, né? Mas é porque eu acho uma coisa tão arcaica, tão antiga. Tão falta de modernidade. Mas isso é pra realidade de alguém. Não é a minha realidade. Mas algo dentro de mim explode no grito de quanto isso é cafona. Aqui, lá, 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 lê, 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 lê e lululuz. Tem muitas coisinhas pequenas aqui. E pra lá tem formas, coisa pra fazer chocolate, pra fazer doce também. Aqui, ó. Ovinhos, ovãos e coisas afins. E uns balões aqui, ó. Olha esse cenário aqui bonito. Olha essa asa que lindo. Isso aqui, essa asa tá muito bonita. Olha que árvore perfeita de Páscoa. O caminhozinho ali. O que é que tem ali naquela porta? Eu acho que é pra tirar foto, né? Ah, vai lá, Vitor. Tem uma foto, faz uma pose ali. Aí, Vitor, eu tô indo lá fazer uma pose pra vocês. Ó, ó, ó. Combinou. Quase o hobbit. Tá quase isso. É, tá quase. Muito bom. Acho que o hobbit... Eita, caceta. Não é pra pisar na pedra. Porque o hobbit ainda é um pouquinho mais alto que o anão. Tá sentindo o cheiro de chocolate? Será que é uma essência de chocolate? Meu nariz tá entupido, mas eu tô sentindo o cheiro. Olha que bonito. Será que isso é de verdade? Chocolate? Eu vou tocar. É de verdade. Toquei. Acho que é isso que tá dando o cheiro. Mas não vai derreter, não? Isso aí. É, viu? Ó, tem um copo todo velado de chocolate. E uns... É, deveria estar climatizado. Mas eu acho que tá, não. Tá um friozinho. Não, mas chocolate eu acho que é... É, mas não... Mas como ninguém vai comer... Comer macinho. Arcol é rica. Arcol fica trocando. Olha esse... Esse carrinho de mão. Palha. É, vou botar o alete inteiro inteiro também. Pro meu velório, né? Dá pra botar. Se o meu velório for na Páscoa, já sabe qual vai ser a decoração. Aqui tem umas coisas do Superman. Dá pra cortar, querido. Ah. Olha essas coisas do povo. Acho que só dessas coisinhas pra poder fazer... Pra fazer coisas. Hum, Regina. Oi, Regina. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui.